Bom dia pessoal, eu estou de volta. Após algum tempo sem jogar combate a miss, eu voltei agora com o método para jogar. Imagino que o Maxon não venha a consertar este método tão cedo. Bom, você vai precisar de dois programas, o EarthDome e o ProxyCat. E os links para download estão aqui do lado, na descrição embaixo que vai vender HD. Está aqui, ele pesa 26 MB, são dois programinhas. Não, vamos abrir como está em Zip, você não precisa ter um enrar, necessariamente está. Tá, o EarthDome e o ProxyCat. Você vai primeiro abrir aqui o ProxyCat. Vai aparecer o camisinha aqui do lado, aqui embaixo. Como se fosse dois alinhos com uma coisinha, uma coisinha. E o EarthDome. Vai aparecer tipo uma portinha ali embaixo. Embaixo de ferramentas, ProxyCat, você vai configurar. Bom, eu já tenho aqui ele configurado. Para configurar, você vai primeiro aqui e configurar o Proxy. Você vai clicar aqui em Proxy e vai clicar aqui. Esse copy que o servidor é o IP. Um, dois, sete, ponto zero, ponto zero, ponto um. Aqui na porta, dez, oitenta. Tá. Ok. Tá, para mim já está usando isso. Por isso não dá para usar. Vem aqui em Rules. Você vem aqui. Esse Rules aqui é para não usar em toda a internet. Para ficar melhor usando. Você clica aqui em Specify. E vai lá até a pasta do Combat Arms. Deve você descolocar o C, Nexon Combat Arms. E seleciona no Engine. E aperto OK. Tá. Dois Engine. Não preciso de dois. Tá. Aqui você clicou OK. E pronto. Hum. Então você vai ter que se registrar no site urthedom.net. Ele é grátis aqui. Eu podia até criar uma conta para todo mundo aí de casa. Mas eu já testei isso aí com alguns colegues. Não dá muito certo. Porque ele só pode estar alugado em um computador cada vez. Assim. Com uma audiência. Mais ou menos. Mas provavelmente vai ter mais de uma pessoa que vai usar o mesmo tempo. Tá. Você clica aqui. Vai estar o link desse site aqui na descrição. Clica um. Cria um. Usuário. As tu faz tu faz. Coloca assim. As tu faz tu faz. Repete assim. As tu faz tu faz. Coloca um e-mail. As tu faz tu faz. Só um exemplo. Você dá uma caixinha aqui. Isso aqui não precisa. Mas se vocês quiserem. Pode crer. Clica aqui em submit. Vai vir um e-mail. Pra você. Depois de um tempo. Pra mim. Demarou umas duas horas. Pra mim. Pra confirmar. Tinha um e-mail parecido com esse. Aí você clica aqui nesse primeiro link. E já tá ativado aqui. Mas. Vai ter um botãozinho aqui. Pra tu ativar. Depois disso. Já pode usar lá o programa. Tá bom. Após você. Se registrar lá no site. E. Extrair o programa. Você vai vir. Vai abrir aí. Vou botar o configurar. Mas. Pra vocês. Vai. Vida a primeira vez. Uma janelinha assim. Você vai. Se necessário. Configurar o proxy. Porta. O resto. Você vai dando avançar. Vai pesquisar os servidores aí. Enquanto. Demora bastante. Podemos dizer. Pronto. Terminou. Tchau. Servidores. Que tem os servidores. Fiquem lá. Que vão pegar. Os Estados Unidos. É recomendado. Que vocês. Peguem. Servidores dos Estados Unidos. Us. 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 Escolher um dos dois. Escolher esse aqui. Avançar. Coloca. Seu. Usuar. Tem que você criar. Agora. O site. E. Assim. Pronto. Tô. 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 Então melhor eu escolher aqui o cara 2, entrar em uma sal e entrar em uma datum 1, vamos verificar aqui, datum, 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 uma boa, tá? Então nessa aqui mesmo, start, como também sempre foi, super corregar aqui, pronto, aí está o Combat Charms, como sempre foi, claro que obviamente a qualidade será menor, com nosso ping mais baixo, com a nossa habilidade também mais baixa, com a nossa empolgação também mais baixa, e com mais tudo baixo, inclusive a minha vida mais baixa, já que tem pessoas que gostam de nos matar para acabar com a nossa felicidade. Continuando aqui, pegar uma enganadinha, tacalinha, finalmente um kill. e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é né? Essa gente que está aqui por trás, nem te digo, vou embora, valeu.